Partida Encontrada 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 Encontrada Partida Encontrada 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 Partida Encontrada O que é isso? Esta é um inimigo. Finalizei. Inimigo no ar. Quem é o próximo? Restam 30 segundos. Vou de broma. Vamos ao lado atacante. Está implantada. Que triste. Você é igual a todos. Estão eliminados. Um. Deixe. Um. Estão eliminados. Estão eliminados. Estão eliminados. Tô com um Spike. Lamentável. Inimigo, lado defensor. Spike plantada. Inimigo no meio. Inimigo no B. Marquei um. Gasta um inimigo. Três aulas. Inimigo no B. Magistral. Eu sei o que precisa ser feito. Gatelis. Inimigo no B. 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 Inimigo. Inimigo no B. Inimigo no B. Inimigo no B. Restam 30 segundos. Restam 10 segundos. Olhe nos olhos do inimigo. Ajuda na hora de mirar. Por você, Hermanita. Enemigo no B. Enemigo no B. Finalizei. Spike no chão. Spike no chão, B. Alpão voltará. Último jogador vivo. Tchau. 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 Restam 30 segundos. Restam 1 mínimo. Cala a boca. Fique feliz em morrer tão rápido. Adil. De novo. O medo deles é um rastro. Um rastro fresco. Tchau. Chega. Tchau. 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 Vários inimigos, P. Carregando. Aham, é melhor fugirem. Carregando. Vou te encontrar. Casta um e me atachar. Eu previ seus movimentos. Te curando. Hora de se equipar. Tchau. 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 Nascemos. Sobrevivemos. Spike no chão, lado atacante. Spike no lado atacante. Inimigo no P. Shield. Casta um único. São só baterias. E eu preciso de recarga. Recarregando. Eles são meus. Recarregando. Lançando fumaça. Spike plantada. Lançando fumaça. Lançando fumaça. Fumaça. Spike no jogador vivo. Estimulante aqui. Sou a última coisa que eles veem antes de morrer. Sortudos. Estimulantes aqui. Tentando fumaça. Tentando fumaça. Beleza. Tentando fumaça. Estimulantes. Fumaça. Inimigo no A. Marquei dois. Inimigo no A. Prenda. Último jogador de vida. Outro topo. Spike no chão, A. Inimigo no A. Inimigo no A. Bom garra, estamos prontos. O de pronta. Sem prisioneiros. Spike no chão, A. Aham, é melhor fugirem. Graças a um, Inimigo. Coração. Você mal valeu isso. Carregando. Match point. A vitória é quase nossa. Vambora. Minha ult está pronta. Façam passar vergonha. Fumaça ativa. Arquei um. Inimigo no A. Spike plantada. Quem é o próximo? Pesadelo. Acabem com eles. Adios. Inimigo no A. Arquei dois. Arquei dois. E aí? Arquei dois. Aperto o botão. Salvo dia. Vitória dos defensores. Já tem um espionamento. Excelente. Pâncer. Vamos lá. Vamos lá.